E é legal também analisar Que qualquer tipo de negócio se encaixa Com uma rede social, porque a rede social é muito Plural, né? Então você consegue Hoje ter um ponto que também é muito legal Você consegue hoje ser muito mais certeiro No seu publicólogo, coisa que antigamente Não dava